Fala pessoal, beleza? Seja um vídeo em mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo eu só vim avisar pra vocês Que é possível ainda, né galera? Está ganhando aí o colar, né galera? De fogo aí do evento Red Player 2 E quando você ganhar, galera, esse item Automaticamente você vai estar ganhando esse kit De roupa aqui, muito top Que é essa camiseta e essa E essa calça, né galera? Muito top mesmo, tá bom? Você ganha esses itens nesse Mapa aqui, tá bom? Vou deixar o link Na descrição pra vocês E também, galera, é o seguinte Como eu já ensinei a como está ganhando Esse item aqui, não mudou nada Tá galera? Mesmo jeito de ganhar Ainda é o mesmo jeito, né? Eles não mudaram, então Como eu já gravei, eu não vou gravar de novo, né galera? Então é um vídeo aviso, né? Falando pra você que ainda é possível ganhar o item Se você não sabe como é que ganha esses itens Aqui, vou deixar o link Desse vídeo que eu ensino, tá galera? Como está ganhando aí Deixando algumas dicas e tal pra vocês No vídeo aí, né? Assiste lá se você não souber Como você ganha esses itens aqui Vou deixar o link do vídeo Que eu fiz na descrição Desse vídeo, tá bom? Muito top aí, galera Você vai estar ganhando esse item Vai estar ganhando esse kit de roupa, né? E também, né? O mapa vai estar na descrição Pra você estar aí ganhando Beleza? Até isso aí, pessoal Fui por aqui, né? O podcast vai estar no próximo vídeo E... O podcast vai estar no próximo vídeo E aí E aí